Opa, tudo bem? Você está estudando para a prova de PEF, está sofrendo com a matemática aí nessa reta final? Então vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender os 5 assuntos principais para a prova de domingo de PEF, tudo bem? Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e aí vai chegar a notificação para você. Esse é o primeiro passo para você aprender matemática. E também, baixe o material da aula aqui em algum lugar, tem o material da aula, você vai baixar e vai entrar automaticamente na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. E antes de começar também, galera, quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês viram, nós fizemos para esse concurso aqui no Rio de Janeiro a imersão MPP. O que é imersão? Um dia inteiro, presencialmente, comigo e com o Marcão, vocês bebendo direto da fonte dos fundadores do método MPP, resolvendo 50 questões. E a imersão é bem legal porque ela é muito mais que o aulão, ela é um dia de transformação, isso mesmo. E aqui tem o gelato de alguns alunos que vocês podem ver. Só tem esse daqui, todos são maravilhosos. Eu vou ler um, tá bom? Vou ler um, vou ler esse aqui. Só tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa por esse dia que passamos juntos. Foi uma overdose de conhecimento, kkkk. Graças a Deus e a vocês, acertei 8 de 10 questões de matemática no concurso de PAE. Show, né? Passei em quinto lugar, maravilha. E eu que sempre achei que nunca aprenderia matemática. Qual é o nosso lema? O impossível é possível. Esse é o nosso lema. O impossível é possível, né? Estou confiante que também passaria nesse concurso de PEF. Ontem, no caso da imersão, foi muito mais que especial pra mim. Eu queria tanto participar da premonição, mas não tinha condições financeiras, por incrível que pareça. A pessoa que nunca ganhou nenhuma bala em sorteio, ganhou a aula. Nós sorteamos o premonição na imersão. Chorei de emoção. Legal, pô. Que bom, cara. Eu falo a verdade. Quando eu li essa mensagem, eu realmente também chorei. Só eu sei o quanto preciso das aulas de vocês e mais ainda. Passar e tomar posse nesse concurso. E sei que o MPP foi e sempre será o diferencial nessa conquista. A persistência leva o êxito. Muito obrigada. E tem todos os outros. Você pode ler, baixou o material. Dá uma lida aí, senão vai demorar muito, né? Pra gente começar e ir direto ao que interessa, né? Mas sensacional. Todos são sensacionais, cara. Assim, muito bom. A outra. Alô, professor Renato. Passamos pra agradecer pelo evento sensacional de hoje. Que imersão. Amei. Toda a equipe estão de parabéns. Vocês não fazem acreditar que realmente o impossível é possível. O método do MPP é extraordinário. Vocês são sensacionais. Valeu a pena. Foi um domingo mega produtivo. E assim, tem de vários. Tem vários aqui, cara. Tem vários. Foi muito bom. Muito bom estar com vocês mesmo. E baixe o material e dá uma lida aí. Tá? Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like. Sigo de volta. Vai lá. Tudo bem? Aqui também a do Marcão. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores. E vamos ao que interessa, né? Esse é o último aulão de quinta. Nós estamos aí o tempo todo. É desde o PAEI, cara. Quem tá acompanhando a gente, desde a prova de PAEI, tem quinta-feira. Na prova de PAEI era 10 horas. E aí, no de PF, foi pra 8. E a gente tá nessa batida toda quinta, 8 horas. E a semana também tá rolando a semana PF. Que é 27 horas. Vai até sábado. Mas aulão das quintas, às 8, esse é o último antes de prova. E a gente tá muito... Eu, particularmente, tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ver agora os 5 assuntos principais. Cara, esses 5 assuntos você tem que saber. Porque vai cair domingo cada um deles. Depois manda mensagem falando se caiu ou não. Então, vamos lá. A imagem a seguir mostra uma piscina com a forma de um prisma. Então, eu já sei que é um prisma. Esse prisma possui um total de arestas igual a... Galera, vai cair isso na prova. Eu acho que essa altura do campeonato, se você já tá acompanhando a gente aqui, você já conhece o macete. Se não conhece, tem problema. Vai aprender agora. Toda questão que pedir pra achar número de arestas, faces, vértices do prisma, tem o macete. Qual é o macete? Ó, anota aí. Vou botar aqui. É o macete... Do prisma. Macete do prisma. O que é o macete do prisma? Vê. Você já deve estar até falando aí. Vamos fazer amor, né? Como é que é o macete? Pra decorar a brincadeira, ó. Deixa eu botar tudo aqui e a gente vai falando. Isso vai cair na prova, tá bom? Prova de paeio. Lembra? Quem lembra? Primeira questão, né? Vez 2, mais 2, vezes 3. Então, vamos lá. Como é que é a brincadeira? Vamos fazer amor de lado. É o início, tudo bem? Vamos fazer amor de lado. Aí você vem. Vez 2, mais 2, vezes 3. Então, como é que é? Vamos fazer amor de lado. Vez 2, mais 2, vezes 3. Pronto. E lados, galera? É a coisa mais importante, que é o número de lados da base. Você sabe que é um prisma, que a questão falou. Agora você só tem que achar o número de lados da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? São 9, na real, né? Ó. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. 9? 9. Então, lados é igual a 9. Tudo bem? Na hora de contar, vai marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lados igual a 9. Ele quer o número de arestas. E arestas, como é que é a no macete? É lados vezes 3. Então, vai ficar 9 vezes 3, que dá 27. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. E simbora. 9 vezes 3, 27. Maravilha, né? Show de bola, show de bola, show de bola. Simbora lá fazer a próxima. Vamos fazer a próxima aí, para a gente arrebentar. Deixa eu apagar aqui. Simbora. Próxima questão. Questão de malha quadriculada. Galera, malha quadriculada vai cair sim ou com certeza? Com certeza, né? Então, olha para cá. Vem cá. Na malha quadriculada abaixo, o retângulo ABCD é formado por 50 quadrados congruentes. Ligando-se os vértices de alguns desses quadrados, foram formados o triângulo EFH e o quadrilátero STUV. Se tomarmos, ó, muito cuidado com isso aqui, tá? Se tomarmos comunidade de área, o triângulo EFH, a área do quadrilátero STUV corresponde a A. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Meus amores, olha para cá, é bem simples. Se liga. O que ele falou? Se tomarmos comunidade de área, o triângulo EFH. Gente, toda vez que ele falar, tomarmos comunidade de área, essa figura vai ficar na parte de baixo da fração. Então, EFH fica embaixo e a outra fica em cima. Tá legal? Então, você dá um pause, anota isso, tá? De novo, vou falar de novo. Toda vez que eu falar, tomarmos comunidade de área, essa figura fica na parte de baixo da fração. Você vai dando pause, você tem esse poder, né? Use a tecnologia a seu favor. Espero também que você esteja assistindo essa aula com fone de ouvido, para não perder nada, não se distrair. Tá legal? Porque assim que se estuda online, é bom saber. Tá? Então, EFH e o outro fica em cima, STUV em cima. Então, nós precisamos achar a área do EFH, a do STUV e substituir. Quando eu vou no EFH, lembra que eu sempre falo para a gente, quem está acompanhando aí, quem não está também, escuta. Tá? Essa aula serve para todo mundo. Você tem que tentar fechar quadrados. Aqui, galera, não tem como fechar o quadrado, porque não cabe ali dentro, vai ficar faltando. Então, o que você vai fazer? Quando não der para fechar quadrado, você vai usar a área do triângulo. Não tem jeito. Aqui vale 3. E aqui vale 1. Como é que é a área do triângulo? Vou botar aqui em cima, ó. A área do triângulo. É base vezes altura sobre 2. Essa é a área do triângulo, tá bom? Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, eu vou achar a área do EFH. Vamos lá? A área do EFH vai ficar base 1 vezes altura que é 3 sobre 2. Ou seja, EFH é 3 sobre 2 a área. Tudo bem? Não deu para fechar quadradinho. Zero trauma. Eu acho a área ali da figura. É um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Tranquilo até aí? Agora eu vou vir para cá. Aqui, galera, preste atenção. Está vendo esse triângulo aqui? Pega aí no teu material, espero que você tenha baixado, e marca ele. Esse triângulo, ele cabe certinho aqui. Cabe ou não cabe certinho? Cabe certinho aqui. Cabe certinho. Correto ou não? Cabe certinho, ó. Reproduz para cá, né? Então, eu completei os quadrados. Está vendo o que eu completei, ó? Completei os quadrados. Então, essa é a ideia. Se der para fechar, a gente fecha, tá legal? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar. Sempre que eu completar, eu devo riscar o outro. Tudo bem? Agora, pessoal, olha para cá. Está vendo esse triângulo aqui? Ele cabe certinho aqui. Certinho aqui, ó. Vou apontar. Cabe certinho, é metade, metade, né? Então, como eu trouxe para cá, o que eu vou fazer? Eu vou riscar, porque eu completei esse quadrado. Tudo bem? E agora eu vou contar os triângulos. Olha que legal. Vou contar. Vamos contar os triângulos? Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui tem 4. Esse de preto não conta. Então, a área do STUV é igual a 4. A área do STUV é igual a 4. Morreu. fecha o triângulo que vai, tudo bem? Sempre faça isso. Fecha o triângulo. Tudo bem? Até aí? Fecha esse triângulozinho. Maravilha. Fecha o triângulo. Ok? Agora, eu vou ter que fazer aquela razão, que é o STUV sobre o EFH. O STUV é 4 e o EFH é 3 sobre 2. Tudo bem? É uma divisão de frações. Como é que eu faço uma divisão de frações? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira é 4. Repete. Agora, eu vou multiplicar pelo inverso. Não é 3 meios? Vai ficar 2 terços. 4 vezes 2 é 8 sobre 3. Então, quanto dá isso daí? 8 terços. Tudo bem? Qual é a letra correta? A letra C. Marca aí. O V da vitória. Letra C. Show de bola? Maravilha. Ó, fechei aqui o quadradinho. Lembra que o preto não conta. Fechei esses quatro. Matei. A ideia é fechar a quadrada. Show? Presta atenção nisso, hein? Então, se bora lá pra próxima. Próxima questão. Você dá teu pause aí. Você tem esse poder. Ah, deixa eu copiar, gente. Dá pause. Tira print. Você tem esse poder. Você é o senhor do pause, senhora do pause, senhor do print, senhora do print. Vocês não amam tirar print? Então, tira um print agora. É um print produtivo agora. Agora é um print produtivo, tá bom? Vamos lá. Em certa cidade, a tarifa do metrô é 2,80. Então, qual é a tarifa do metrô? 2,80. E a dos ônibus, 2,40. Mas os passageiros que utilizam os dois meios de transporte podem optar por um bilhete único que dá direito a uma viagem de ônibus e uma de metrô que custa 3,80. Tudo bem? Em relação ao valor total gasto com uma viagem de ônibus e uma de metrô, paga separadamente, o bilhete único oferece um desconto de aproximadamente... Aí, olha para a resposta. Tudo em porcentagem. Então, o problema é de porcentagem. Tudo bem? Lembra disso. O problema é de quê? Porcentagem. Como eu sei que o problema é de porcentagem, Renato? Ué, você bate o olho na resposta e está ali. Tudo bem? Está tudo lindo ali. Galera, o que você tem que fazer aqui? Vamos lá. Primeiro, ver o valor separado. Valor separado. Isso embora. O valor separado vai ser 2,80 mais 2,40, que dá 5,20. 2,80 mais 2,40, que dá quanto? 5,20. Esse é o valor separado. Agora, eu tenho que achar o valor do desconto. Valor do desconto. O valor do desconto é 5,20 menos o 3,80, né? O que dá 1,40. Tudo bem? Ué, Renato, por que você não pensou no valor do bilhete único? Porque ele quer o desconto. Então, eu vou atrás do que ele quer. Ele não quer o desconto? 5,20 menos 3,80. Tudo bem? E, galera, já vai preparado. Questão de porcentagem. Monta a regra de 3 e multiplica cruzado. Sempre. Então, vamos lá. 5,20 vai estar para quantos porcento? Para 100. 1,40 vai estar para x porcento. Morreu. Acabou. Vai dar a resposta. Tudo bem? Agora, se liga. Se liga. Se liga. Bizusaço. Sempre que você tiver numa regra de 3, pô, tem um número depois da vírgula. Tem um número depois da vírgula? Eu posso esquecer a vírgula. Eu posso tirar. 52 vai estar para 100%. E 14 vai estar para x por cento. Morreu. Ah, pode sempre? Sempre. Um em cima, um embaixo? Pode. E aí, a conta fica melhor. Eu faço isso porque eu não gosto de decimal. Eu acho que você também não, né? Então, multiplica cruzado. 52 vezes x dá o quê? 52 x 14 vezes 100 dá 1.400. Tudo bem? E aí, 52 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 1.400 divididos por 52. Eu tenho que fazer essa divisão. Mas aí, qual é o bizu? Anota isso que vai te ajudar muito, Domingo. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número em todas as opções aqui é 2 ou é 3. Então, aqui, galera. 140. O 3 passa. Então, só pode ser 2. Opa! Precisa nem continuar a conta. É só marcar o V da vitória na letra A de I Love. Por quê? Não é simples. Só tem uma que começa em 2. Então, essa conta só pode dar 27. Mas, Renato, não dá 27. Tudo bem. Mas é a única que começa com 2. Então, não precisa continuar. Mas, Renato, eu preciso, eu tenho necessidade de continuar. Tudo bem. Nada contra. Mas termina na tua casa. Na prova já resolveu, gente. Eu só precisava dar 2. É isso. Prova é isso. É para isso que nós criamos o método MPP. Para você ir na frente. Tudo bem? Show de bola? Copia aí. Isso embora. Deixa eu beber uma água aqui. Show. Escutou aí, né? Vamos lá. Próximo. Então, já vimos aí os 3 principais assuntos. São 5, né? O primeiro, vamos fazer a modilada, o vértice, face e aresta. O segundo, qual foi o segundo, pessoal? O segundo foi a malha quadriculada. O terceiro, porcentagem. E agora o quarto, que é princípio multiplicativo. Ah, qual é o quinto? Vem comigo que tu vai ver. Vamos lá. Ó, certa empresa solicita a cada funcionário uma senha de segurança formada por duas vogais diferentes e duas consoantes, o quê, galera? Diferentes do nosso alfabeto atual. Nessa ordem. O número de senhas diferentes. Galera, toda vez que ele pedir para formar o número de maneiras para fazer alguma coisa, tal, é princípio multiplicativo, tá? Informar, e formar senha já é também. Então, o que que você vai se ligar aqui? Presta atenção. Você tem duas vogais e duas consoantes, que são diferentes. Então, você tem vogal, vogal, consoante, consoante. Duas vogais e duas consoantes. Lembrando que elas são diferentes. As vogais e as consoantes são diferentes, né? Aí, agora, você tem que saber quantas vogais você tem. Quantas vogais eu tenho? A, E, I, O, U. Quantas? Cinco. Então, aqui, eu tenho cinco possibilidades para a primeira vogal. Para a segunda vogal, eu tenho só quatro possibilidades, tudo bem? Na primeira, eu tenho cinco. Na segunda, eu tenho quatro. Cinco e quatro. Tudo bem? Agora, quantas consoantes existem, galera? Se tu contar na mão, vai faltar. Vai juntar com o do pé e vai faltar. Por quê? É bem simples. Nós temos 26 letras. Cinco são vogais, 21 são consoantes, né? Correto? 26 menos cinco. Aqui, eu tenho 21 chances. E aqui, eu tenho 20 chances. Pronto. Vai dar a minha resposta maravilhosa. Multiplica geral, tá? Simbora. É, cinco vezes vinte dá cem. Vinte e um vezes quatro dá oitenta e quatro. Oitenta e quatro vezes cem, oito mil e quatrocentos. Pronto. Tá aí a minha resposta. Então, quantas senhas ela forma? Oito e quatrocentos. Gabarito, letra A de I Love You. Muito bom, né? Muito legal essa questão. Eu também achei ela bem legal para a gente arrebentar aí, tá? Então, simbora lá. Vamos fazer a próxima. E chegamos aqui ao quinto e último assunto. Mas não vai embora não, eu quero falar com você, tá? Tem aquela mensagenzinha, tu já sabe dos que parar na Uê aí. Já tá ligado, tá? Então, vamos lá. Hoje, sete horas teve, né? Sete horas de hoje foi malha quadriculada, né? Malha quadriculada, legal. Começamos aí na terça-feira, semana PF, um vídeo todo dia às sete, dos principais assuntos. Não sei se você reparou. O primeiro foi uma parte do nosso aulão da premonição, né? Eu vou falar daqui a pouco com você, então acompanha. É revisão final, muito boa, tá? Se você tá fazendo, deixa aí nos comentários como é que tá o aulão da premonição, pra galera ver como é que tá. Ontem foi porcentagem e hoje tá sendo malha, foi malha quadriculada. Amanhã é princípio multiplicativo e sábado é, perdão, vértice, face e aresta, tá bom? Sete horas. Então, tamo junto. E esse é o último aulão. Eu fiz questão de trazer nesse último aulão os cinco principais assuntos. Então, essa semana a gente tá reforçando os principais com vocês, tá? Vamos lá. Em uma metalúrgica, uma chapa de ferro com 6,4 metros quadrados de área deverá ser totalmente recortada em pedaços menores, com 32 centímetros quadrados de área. Sabendo que toda a chapa foi recortada com sucesso, o número de pedaços obtidos foi igual a... Aí você, ai meu Deus, como é que eu faço? Primeira coisa, galera, essa questão é uma questão de transformação de unidades. Isso vai cair na tua prova sim, com certeza, ou toda vez? Toda vez. Toda vez vai cair. Então, preste atenção. Vamos transformar aqui com calma. Primeiro, meu amigo, o professor Tiago Nunes, tá? Inventou um negocinho pra vocês transformarem aqui. Eu já vou falar o que é. Pra quem não conhece, quem já conhece, joga aí no bate-papo. Ou nos comentários, depois eu vejo. Como é que é a frase que o Tiago inventou? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. E aí, são as iniciais, ó. Aqui a gente dá uma forçada. Aqui, lembra quilômetro. Homem, hectômetro. Danado, decâmetro. Muito, metro. Deixe cuidado, decímetro. Com, centímetro, mulheres, milímetros. Tudo bem? E aí, galera? Aqui, ó. Como eu tô ao quadrado, é tudo ao quadrado. É isso que muda. É tudo a mesma tabela. Se fosse ao cubo, eu colocaria ao cubo. Tudo bem? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a chapa. A chapa tem 6,4 metros quadrados. E ele quer cortar em pedaços. Cada pedaço tem 32 centímetros quadrados. Quero saber quantos pedaços vão ser obtidos. Então, você já deve estar na mente que vai ter que pegar esse cara e dividir por 32. Tudo bem até aí? Já deve estar aí na maldade disso. Vai pegar esse cara e dividir por 32. Um segundo pra eu trocar a pilha. Aqui é assim. Eu podia mandar pra edição, mas... Minha voz vai sumir por uns segundos. Mas eu já volto, tá? Embora. Minha voz... Agora vai sumir minha voz, hein? Pronto, voltei. Voltei aí, hein? Ah, parece que você tinha ficado mudo. Não, você não escutou o que eu falei, né? Falei que minha voz ia sumir por alguns segundos e ia voltar. Voltei. Então, vambora. Olha aqui, galera. O que eu vou ter que fazer aqui? Primeira coisa. Não pode acabar a pilha, né? Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que passar esse metro quadrado para centímetro quadrado. Correto? E depois dividir. E aí, como é que eu faço pra transformar? Eu vou do metro para o centímetro. Estamos indo para frente ou para trás? Se você não sabe, preste atenção. Você ou vai pra frente ou vai pra trás. Como é que eu sei se é frente ou é trás? Obelecendo isso aqui, ó. Pra cá é frente, pra cá é trás. Tudo bem? E aí? E aí? Pra cá é frente. Ó, tá indo pra frente ou pra trás? Pra frente. Você esconde o metro quadrado e conta os expoentes. 2 mais 2. 4, ou seja, você tem que ir 4 casas pra frente. Então, vem comigo. Aqui tá o 6,4, não tá? Tem que ir quantas casas pra frente? 4. Andei uma. Faltam quantas? 3. Então, é só botar 3 zeros. Então, quanto é que dá essa brincadeira? 64 mil centímetros quadrados. Olha que coisa linda, né? Nunca mais tu erra isso. Show? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 64 mil. E dividir por 32. Quanto é que dá essa bagaça? 2 mil. Tá aí. Então, quantas placas vão ser necessárias? 2 mil letra D. Marca aí o V da vitória. 2 mil letra D. Promete que não vai errar? Eu tô pedindo muito. Não, né? Não erra não, meu irmão. Então, escuta aí o que eu tenho pra falar nessa reta final aqui com vocês. Mudei, hein? Pessoal. Essa semana nós fizemos uma mega revisão aqui, porque nós acreditamos que muito mais pessoas devem ter acesso ao método. Por isso que a gente continua com o nosso canal. Nosso canal em termos de produção de conteúdo, assim, de matemática. Se não for o maior, tá entre os maiores. Todo dia tem vídeo novo. São, no mínimo, 12 vídeos por semana. Essa semana extrapolou aí. Deve ter tido quase 20 vídeos por semana. Então, é muito conteúdo pra você, porque nós queremos levar o método MPP pra maior quantidade de pessoas, tá? Agora, se você quer aprofundar mais ainda, nós temos ainda da tempo pra você fazer uma revisão final agora pra PEF, que é o nosso Aulão da Premonição lá no site. São 40 questões de matemática e, de bônus, vocês têm 20 questões de português com a maravilhosa, cheirosa, lindíssima Débora Kelman. Sou suspeito pra falar, né? Mas, Renato, quanto custa? A pergunta não é quanto custa. A pergunta é qual o investimento, tá? Te garanto, ó, 40 questões... Nas questões de matemática, 79,90. Calma. Nas de português, 49,90. Totalizando 129,80. Galera, sem brincadeira, eu acredito muito que a gente poderia... O teu investimento poderia ser de 129,80 ou até mais. Mas o nosso propósito é levar o método MPP, como eu falei, é o maior número de pessoas. E por isso, ao invés de 129,80, o seu investimento é de 79,90. Eu não sei pra vocês, mas isso daqui, pra mim, é um mega desconto, tá? E outra coisa também importante. Se você pegar a quantidade de questões que você tem e dividir pelo investimento, isso daí vai dar aproximadamente R$1,33. É muito menos que um cafezinho por questão pra transformar a sua vida, tá? Nosso propósito é esse, transformar a vida de vocês através do método MPP, ajudando você a transformar. Renato, como é que eu faço pra acessar o aulão da premonição? Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link. Então você clica nesse link e vai lá no site pra revisar mais ainda com a gente. Mas, Renato, eu faço o curso de vocês. Eu fiz os aulões presenciais, eu fui na imersão. Essas questões são as mesmas? Não. São todas diferentes dos aulões que nós fizemos aqui. São todas diferentes as questões, tanto de português, quanto a de matemática do premonição. Então, além de tudo que você teve aqui, além de tudo que você teve no nosso curso de matemática pra PEV, além de toda a imersão, todas as dobradinhas que participaram comigo, você tem questões diferentes, tá legal? Renato, como é que vocês conseguem? Muito trabalho, estudo e vontade de ajudar as pessoas e transformar a vida delas, tá legal? Então, te espero na dobradinha pra revisão final. E, se liga, não pode faltar aquela mensagenzinha. Tudo que você precisa é de fé e confiança. Galera, reta final, domingo. A única coisa que você precisa é de quê? Fé e confiança. Você tem fé que você fez a sua parte? Você tá confiante? Então, a coisa vai acontecer. Semana, eu tava conversando com uma aluna, e ela falou, caraca, Renato, eu tô surtando, eu tô botando muita expectativa nisso. Gente, nada contra botar muita expectativa, mas eu falo por mim. Eu botava muita expectativa nas coisas, muita expectativa nas coisas, e quando não aconteceu, eu ficava mega frustrado. Por que você, ao invés de colocar muita expectativa, você não faz a tua parte muito bem feita que o resultado virá? Ele pode não vir agora, mas se você continuar fazendo a tua parte bem feita, não perdendo a fé e nem a confiança, ele virá. Eu sou a prova disso. Se hoje você tá vendo aqui, método MPP, tanto eu quanto o Marcão, é porque a gente nunca perdeu a fé e a confiança. É tudo que tu precisa. E o resto é trabalho, estudo, é muito estudo, muito estudo, muito estudo, muito estudo, muito estudo, e acontece, tá? Porque a hora que eu parei de criar essas expectativas absurdas, as coisas começaram a se encaixar. Já viu? Um quebra a cabeça, começou a estar quebrando a cabeça, literalmente, a coisa começa a se encaixar. Então, lembra disso, leva a isso, tá? Leva a isso, leva a isso com você, tá bom? Te aguardo a premonição, mas de qualquer forma, se você não for premonição, as próximas agora são com o Marcão, da Semana PF. Então, deixa eu falar com vocês, uma boa prova, porque boa sorte pra quem não estudou. Se você não estudou, tudo bem, nada contra, boa sorte. Mas, se você estudou, uma boa prova, sucesso, e lembra que domingo é dia de vitória, você deu o seu melhor, e o seu melhor é a vitória. Então, se embora, porque só depende de você. Mas você tem que fazer por onde? Sentar a bunda e estudar. É verdade isso. Dói, mas é verdade. E lembra que tudo que você precisa é a fé e confiança. Valeu, galera! Muito obrigado a todos, um beijo! Foi maravilhoso essa nossa caminhada. E lembra, a gente tem que curtir a caminhada. Ela é muito mais dor, muito menos prazer, só que, no final, vale tudo, vale a pena. Valeu, galera! Um beijo! Até a próxima!